Vamos conseguir se acreditarmos em nós mesmos, disse Dino Boy. Então, o chão começa a tremer. Já chega por hoje. Boa noite. Mas eu não tô cansado, não. Bom dia, Zé. Oi, amiguinho. Ai não, está sem a sua... Aveia yabadaba deliciosa com os ovos de dinossauro doces. Ah, puxa. Eu vou sair pra comprar mais, Zé Colmeia. Você é o melhor, catatauro. Barberas. Não, pode ir. Não, 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 pode ir. Não, eu insisto. Eu até prefiro a aveia com linhaça. O ômega 3 ajuda muito com as bolas de pião. Sim, alguém que sabe do que fala. Zé Colmeia diz que tem gosto de reboco, mas ele precisa das fibras. Tá muito alto, sabe? Saúde. Tipo, quem consegue alcançar isso? Bom, e se eu subir nos seus ombros? Eu posso pegar a aveia pra nós dois. Ah, mas é claro. Eu vou ficar dolorido amanhã. Eu também. Caramba, temos tanta coisa em comum. Pena que eu já tenho um melhor amigo. Bom, adeus pra sempre. Espera, espera um pouco. Escuta só. Eu sei, eu sei que é loucura. Mas podemos ter mais de um melhor amigo? Eu não sei. O laço de melhor amigo é sagrado. Mas meu horóscopo me disse pra viver perigosamente e evitar esquilos com chapéu. Bom, ele foi bem específico comigo. Ah, que se dane. Batatinha, quer sair comigo? Sim. Mil vezes sim. Quer fazer o quê? Sabe, eu sempre quis. Ah, desculpa, pode falar. Não, eu insisto, fale. Fale. O que acha de churrasco? Repate. Repate, note. Não, desliga você. Não, você. Ok, você primeiro. Ok? Um, dois, três. Oi, Zé Colmeia. Oi, Catatão. Desculpa o atraso. Eu conheci um cara legal. Conta tudo, amiguinho. Ah, você ia amar ele. Ah, o mais gentil, o mais espertoso. Fazendo contatos, Batatinha. Adora iniciativa. Ah, mas não é um golpe, é amizade. Eu gostei da abordagem. Bom, a gente tava pensando em se encontrar pra... Churrasco Ribate. Churrasco? Esse cara parece um grande vencedor. Diz pra ele que eu preciso de mais camarão. Eu sei, Zé. Eu sei. Namas de cavaleiros, obrigado por jantarem conosco essa tarde. Vamos começar a apresentação com Ponte São Cebuna. Que legal! Espetinho voador! Ei, Catatão, como você chama um balé de camarão? Eu não sei, Batatinha. Como se chama um balé de camarão? Lago Cuspe Tuspe. Obrigado, obrigado, obrigado. Batatinha e Catatão se dão muito bem, não é não? Batatinha, adivinha? Bumbum de galinha. É, bem demais, na minha opinião. Hein? Ah, não é nada. É só que quando o seu melhor amigo conhece um novo melhor amigo, ele meio que, sabe, meio que esquece de você. Ih, sem chance. Eu e Catatão somos como queijo e goiabada, pipoca e manteiga, arroz e feijão. Nada pode separar a gente. Bom, espero que esteja certo, amigo. Espero mesmo a beça. Por sorte, eu tô sempre certo.